Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vou falar sobre mais um chá para complementar também a minha playlist das ervas e seus benefícios. E hoje é a cervejinha do campo. A cervejinha do campo tem uma função antioxidante, é antimicrobiana, além de ser antitumoral. Também temos um processo anti-inflamatório muito forte e seu teor depurativo, ela depura o sangue. O seu nome científico é Arabidaya Brachipoda. A cervejinha do campo, assim como ela é conhecida popularmente falando, também posso assim dizer que ela se chama cipouna. Muitas das pessoas conhecem ela como cipouna. Utilizada na medicina tradicional, no sudeste e nordeste do nosso Brasil. Eles conhecem muito bem essa planta. E também você encontra muito em Minas Gerais. Os mineiros utilizam bastante também, porque eu já vi em alguns quintais em Minas. Também para pedras dos rins e articulação, dores articulares. Os testes que foram feitos em relação à raiz da planta, demonstrou um efeito anti-inflamatório muito potente e muito eficaz para o nosso organismo. Quanto mais eles faziam o teste, mais eles verificavam que o seu poder anti-inflamatório é intenso. E eu achei muito bacana isso. Utilizamos raízes, caules e folhas. Mas também podemos fazer um trabalho em cima das raízes e folhas, juntas. Comprovada a ação diurética para tratamento de retenção de líquidos. Por isso que às vezes a pessoa engorda, porque ela está inchada por retenção de líquido. Quando a elimina diureticamente falando, você consegue emagrecer. Então você diminui o volume. Melhora as funções do fígado e tratando a hipertensão. Também houve essa resposta positiva. Ela tem uma ação contra a lisminose, que está em estudo ainda. A lisminose é uma picada de um mosquito infectado que infecta a gente. Mas os estudos científicos ainda estão em evidência. Não foram comprovados ainda. A receita. Como que eu posso passar para vocês a receita da cervejinha do campo? Bom, geralmente utilizamos a raiz fresca para este fim. Porque ela possui ela, quando você raspa, quando você vai fazer o chá, a raiz. Ela apresenta uma coloração amarela e produz uma certa espuma. E essa espuma tem uma característica de cerveja. Por isso que é chamado cervejinha do campo. Olha que interessante, a gente batizou como cervejinha do campo. Porque é semelhante à cerveja. A receita, nós utilizamos uma colher de sopa para um litro de água. Então, assim que a água começar a ferver, você coloca a raiz. E aí você deixa ferver uns 10 minutos, mais ou menos. Você ferve, então, a raiz, mais ou menos uns 10 minutos. Aí, depois você vai deixar amornar, coar e beber. No caso das folhas, você pode ferver no máximo 5 minutos. Deixar ela também ali, até amornar a água e depois coar e beber da mesma forma. Como é utilizada em quantidade? De 3 a 4 xícaras ao dia, que é o suficiente para você eliminar a urina. Quer dizer, ela tem um processo de aumento de eliminação de urina. Então, ela faz toda uma limpeza, uma varredura no seu organismo, diureticamente falando. Eliminando pedras dos rins, cálculos renais, tudo que for relacionado aos rins. E também as dores do nosso corpo. Você vai beber bastante água também nesse processo, que é muito importante. Não é só o chá. A água também vai fazer o processo de limpeza e hidratação do seu organismo. Porque quando você vai muito no banheiro, você perde também muita água. E esse processo vai se efetivar gradualmente. As toxicidades não foram comprovadas. Dizem que sua raiz não tem toxicidade ao ponto de atingir o nosso organismo, maleficamente falando. No caso de crianças, a receita, você pode fazer de 500 ml de água para uma colher de sopa da casca. Que é o suficiente para você utilizar também para as crianças. Porque a receita é menor, certo? É dividida e você vai utilizar uma xícara de chá ao dia. E no máximo duas no decorrer do dia. Mas uma xícara para a dose diária de uma criança é o suficiente. Bom, a Unifesp está em estudos relacionados à cura da doença de Chagas, que é o tripanossomo cruzi. Então ainda estão estudos, tem algumas matérias relevantes. Ainda também não foi comprovada. Mas é uma das ervas que tem a função de eliminar e curar a doença de Chagas. Então a cervejinha do campo está nesta lista. Olha que bacana isso. Então quando se começa a perceber uma erva, quando ela começa a brilhar, assim eu posso dizer, eles vão para cima com estudo. E já juntam o que tinha no passado e começam a descobrir cada vez mais os seus poderes curativos para o nosso organismo. Eliminando todo o mal e trazendo saúde. Mas nunca se esqueça, utilize sempre uma alimentação regrada. Quanto mais orgânico melhor, frutas, legumes, verduras, grãos, quanto mais melhor. Além dos chás que você vai utilizar. Para que você possa melhorar a sua imunidade em conjunto com a água. Gratidão por me ouvir e até o próximo vídeo da próxima erva. Até lá. Gratidão.